Tiago, videogame, pergunta JP, e a série de UntoDown? A série? A série de UntoDown? Aquela tão tenebrosa? Estamos aqui com ela hoje! Hoje nós estamos retornando aqui a série de UntoDown E hoje estamos jogando aqui com o Matt Matt e a Emily Olha lá, olha lá, olha aqui, bonitão, entendeu? Ô papai, aqui já apareceu logo um X aqui, entendeu? Olha lá o que acontece com esse X Tá trancado Ai meu Deus Cara, tem uma coisa bem ruim mesmo rolando aqui hoje à noite Vamos lá Acho que tem que ir atrás dela Ai, nossa Porque tem que ser de noite, não pode ser de dia Não pode ser de dia, ao ar livre Não, não pode acreditar como ele morreu Não, olha, e se estiverem errados? Como? Talvez a gente devesse conferir a cabana Para ver se é verdade Ah não, velho Olha a ideia Quando você vê, lembra para a vida toda É, talvez Não será que eles estão indo, hein? Vou confiar na palavra deles Eu também Nada, eu não estou contigo Só quis saber o que tem aqui Olha Olha, um machado Eu fico mais tranquilo assim Ah Por que até que pega? Pega, pega Vamos lá Vamos ver o que acontece Ai, ai Tem sangue Tem sangue Não, não é sangue Isso é extinta? Ai, o que foi agora? Tá trancada, Matt Arromba Você tá com um machado Pergunta essa porta, por favor Ei, espera um minuto Se começar a quebrar coisas, ele vai nos ouvir Você tem alguma ideia melhor? Eu não sei Que tal? Olha Que foi? Uma janela Que ótimo, Matt Mal consigo passar meu protetor labial naquele espacinho Não, vamos Você nunca vai passar ali, grandão Eita Hum Ah, ajude a Emily Vamos ver o que acontece Vamos ajudar a Emily Vai Deixa eu ter com a senhora aqui Mas você sim Tá doido? Você vai empurrar minha bunda por aquele buraquinho Você entra em jeans mais apertados, Emily Ah, como assim? É um talento Pense de novo, cabeça de ovo Não rola Por exemplo, aquele maníaco Provavelmente tá bem embaixo daquela janela Esperando pra moer a gente Ok, certo Aqui vai Ah, meu Vai entrar a porta do momento Vai logo Vai Vai Ih, peraí Deixa eu Ai meu Deus, vai Aí, abriu Ai, abriu Ai, abriu Ai, abriu Ai, abriu Ai, abriu Que merda Essa musiquinha O que aconteceu? Isso é doideira, cara A gente tava bem aqui poucas horas atrás e isso acabou de acontecer Mas que merda que tá acontecendo? Só pode ser o cara que pegou o Chris, a Ashley e o Josh Eu queria saber que essa é a única saída Não diga isso Olha, o teleférico tá bem longe daqui Bom, é, olha, não é tão longe, é? Você consegue pular? Ah Ufa, meu Deus Ai, meu Deus Ah Meu Deus, tudo isso tá, tipo, tão destruído Entra lá dentro Olha lá a luzinha, tá vendo? Opa Tá igual a coisa escrita ali, ó Die, morte, morra Morra, morra, morra E a outra E a outra R2 Ah Ai Dá pra você virar assim, olhar o mapa? Ah, dá, olha lá Só que só nessa parte aqui Tá mostrando a torre de rádio, tá vendo? Sim Aqui ó, a gente tá ali A gente tá ali Teleférico No cable car Tá, pode voltar Acho que Tem que ter alguma coisa que a gente possa fazer Torre de vigia Aí, explorador Talvez seja melhor arrumar o teleférico que cair na estrada, né? Ai, ai Ai, no chão, no chão Aqui? Tinha alguma coisa aqui, você viu? Aham Olha lá X Vai? Dá pra mexer? Não Ótimo Precisa de uma chave Sem chave, sem teleférico Então, estamos na estrada zero E a tal torre de vigia, naquele mapa que você encontrou Nossa Legal, hein? Talvez tenha um rádio ou algo assim Quer dizer Ela teria um, não? Provavelmente Matt, a gente precisa chegar no rádio Tá bom, concordo Ixi, atualização do efeito borboleta Alguém tem que pegar o sinal Ah, olha só Alguém está aprendendo a seguir as regras Ah, você, né? O quê? Que regras? Regra número 1 A Emily sempre tem razão Regra número 2 Nada mais importa Porque a Emily tem razão Ah, tá convencida Aposto que vai morrer Qual é? É... É por aí Ah, espera aí O que foi? E aí Você apertou? Vou correr redor de tona Tirando a gente daqui, senhor cabeça de vento Vamos lá Olha lá, Emily Agora é a vez do Matt Vai, desce Calma, tem que esperar ela Olha, que beleza Você vem comigo, querida? Claro Parece mágica Vamos lá A gente consegue sair daqui desse jeito E essa música? Ah, ainda bem que você foi ligeira, hein? Você está bem É... Obrigada Olha, melhor você ir primeiro Para me proteger Vamos almoçar O que eles estão inventando? Eles querem ir para o Ródio Tá bom Eu vou morrer Quase Quase Ai, que bem quando tem que cortar alguma coisa Fica esperto Tá OK Mamma mia Ainda bem que acabou É, pode crer Ui Nossa Que tenso Ai, ai, ai Ai, ai Não vai funcionar, o rádio. Vai funcionar. Mas, e se... não, precisamos de um plano. Talvez... a gente possa descer. Descer o quê? A montanha. Tá falando sério? Qual o problema? Não é tipo flutuar no céu. Tá quase na mesma, é escuro demais. Ei, eu espero que a gente não precise. Acha que o psicopata vai simplesmente desistir e fugir? Espero que sim. Aqui tem um caminho? Não. Vai ser bem mais fácil resolver tudo isso de manhã. Desde que não seja no chalé, é pra lá que ele acha que nós vamos. É verdade. É nada, ele tá monitorando tudo por câmera. Mas você viu que tem meio que dois, né? É. E fora que o... Caramba, ele tá lá no sanatório lá. Esqueci o nome dele. Que é lá que fez um desastre com o lobo? É. Que explodiu tudo no sanatório. É verdade. É o Mike. Acho que é Mike. Eita, eu sou a menina tão rápida. Será que tem caminho por ali? É, dá uma olhada. Olha lá, tem. Tá, então... É, vê aí. O caminho é pelo outro lado mesmo. Ah, não, não. Essa mosquinha não tá... Oh, não. Ah, espera. Foi ali que ela perdeu o celular. A menina, lembra do começo? Ah, é. Foi ali mesmo. E essa mosquinha não tá me agradando. De jeito nenhum. Ahn? Olha lá, o celular. Quer ver? Olha, John. Que memória, hein? Aí, esse é o telefone da Beth. Eu achei que a polícia, tipo... Tinha varrido a área. Pelo visto, não acharam isso. Ai, ai. Não dá pra ir pra lá, né? Vamos ver. Vai, vai mais um pouco. Vamos ver o que acontece. Não dá mais, não. Ah, só cai aí? Então, vamos embora. Vai, Matt. Ai, meu Deus do céu, viu? Ali, tem uma coisa ali, ó. Deve ser um totem. É, eu sou um totem. Engraçado é que eles veem o totem e não falam nada, né? É que é pra gente, né? É branco. Vixe, é o Chris e a Ashley. É da fortuna. É, fortuna. Ah, não foi ali com as morrelhas? Os precipícios. E agora? E agora? Não sei. Vou voltar. Esse X é pra olhar essa placa. É, olha lá. Tá de cima. É, olha lá. É, olha lá. É. 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 Nossa, eles ficaram inimigos. Ai, credo. Tá todo mundo numa situação meio ruim, né? Ah, banho quente. A Jazz, não é? Não, não é a Jazz. A Jazz morreu. Tem alguém ali? Eita! Poxa, nem percebeu. Ela tá ouvindo música. É a Sam. Pessoal, o que estão fazendo aí fora? Me assustando. Tá bom. Nossa, o cara tá bem lá. Você é louco. Eu tô com um pouquinho de medo, assim, sabe? Veste roupa, filho. É, você vai sair aí no... Você vai sair da ilha com essa toalha. Se você tiver que correr lá pra fora... Vai, Jô, mexe ela. Opa, se nós melhor a gente viver no banheiro, se ele não tá com água mesmo... Ixi, pegou as roupas dela. Quem fez isso não vai ganhar presente de Natal. Sério, vocês mandaram muito mal. Muito mal. Dá pra mexer nisso só pra pegar? É uma meia só. Tem coisa aqui. Era a roupa dela? Era. Então, ok. Caramba, o bichão pegou logo a roupa dela. Josh. Oi. Mas que droga. Meu Deus. Ele tá aqui? Ai, caramba. Tem umas bexigas, tá vendo? Com as setas. Mike, Emily. Ah. Isso tá passando dos limites, tá? Foi muito engraçado. Ha, ha, ha. Olha essa mão, tá andando por aí de toalha, mas agora eu só queria acabar com isso, tá bom? Já chega. Que história é essa dessas bexigas? Olha lá, é pra cá. Eu não sei se eu tô sendo burro de seguir as bexigas. Olha aí aquela foto. Tá meio iluminada demais. Eu não sei se eu tô sendo burro de seguir as bexigas. Vão devolver as minhas roupas ou vou ter que ficar de toalha o resto do fim de semana? Pelo jeito de toalha. Foto do baile de formatura. Prontos para o baile de formatura. Hannah, Sam, Mike e Emily. Ok. Olha lá, pera lá. Olha, vocês estavam tentando me assustar, adivinha? Tem que descer. Por que tem que ser lá embaixo? Ah, não. Caraca, moleque. Olha lá, tem uma sala de cinema. Onde você está? Caramba, é fácil deixar a lanterna aí nessa casa. Ah, isso tá estranho. Tá aí. Pessoal, como é? Já chega disso. Eu não tô gostando mesmo desse silêncio aqui. Aí, pronto. O silêncio vai passar. É. Olá, Samantha. Ah, não. Mais um jogo. Procurando por mim? Creio que não terá muita sorte procurando, Samantha. Você só verá o que eu quiser que você veja. E eu tenho muito pra lhe mostrar. Tá acontecendo. O que é isso? Abra os olhos. Ai, meu Deus. Ela é bem bonita, não acha? Um belo passarinho no banho. Você acha que ela tem alguma ideia do que está por vir? Acha que esses foram os últimos momentos felizes da vida dessa criatura? Tá me mostrando isso. Por que está assistindo? Eu vou te dar dez segundos. Nove. Oito. Não, não, não. Não, não, não. Não. Sete. Por favor, não. Seu. Olha o bonitão. Seu. Arremessa. Tá bom. Merda, 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 merda. Vai de perto agora. Ela vai, ela foi pra fora. Pular. Sei lá. Tem que ser pior. Correr. Tem que ser pior. 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 Correndo. Eu só vou correr, vou correndo. Ele vem na frente de mim. Esse palhacinho. Tá de brincadeira, sem maçaneta. Forçando. Que merda. Corre, menina! Vai, Ju. Será que ela está com um pouco, por enquanto? Nossa, velho. Meu coração está batendo demais, pai. Eu estava me controlando para não ficar gritando aqui, viu? Aham. O que é isso? Um túnel. Ah, eu aposto que esse túnel eu leva lá para o sanatório. Será? Correu. Eu só vou ficar correndo. Nossa, o bichão já deu a volta. Que triste. Que isso? Foi mesmo empolgante, não foi? Muito bem. Seu jogo parece estar indo muito bem. Sim. Todo o trabalho que fizemos explorando a fonte dos seus medos. E você usou tudo para o mal. Uhum. Seu medo avassalador do isolamento. Você voltou isso contra pessoas a quem deseja desesperadamente atormentar. Eu? E valeu a pena? Nossa, João. Ah, o coração... Será que você... Que a gente... Que está falando que o Dr. Hill é o psicopata? Não, você viu? Tipo, só poderia ser. Não tinha ninguém na sala. E ele falou, você usou tudo isso contra o mal. É. Pode ser. Não sei. Vamos ver, né? Bem, galera. A gente vai ficando por aqui. Deixando esse episódio cheio de tensão. Coitada da Samuel. Ela foi capturada só de toalha. Não, eu fiquei correndo para todo lado, né? Pensando que, assim, se eu correr, o maluco não vai me pegar. Mas não, ele me pegou. No final, era melhor ter se escondido. Mas... Vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio. Beleza, galera? É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Avaliem, curta, compartilhe. Inscreva-se no canal, ative as notificações. E não deixe de dar seu like, porque isso é extremamente importante para mim. Falou? Até isso, galera. Valeu? Obrigado! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri